Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Itaú Unibanco lança o programa iPhone para sempre Já pensou em você poder trocar o seu iPhone e tê-lo para sempre? Nunca mais perder o seu iPhone? Pois é, o Itaú está com uma campanha fortíssima junto ao iPhone é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Fala galera do canal Cartunhos de Crédito, Alta Renda o meu nome é Mayron e estou passando aqui hoje para agradecer as dicas do Leandro Vieira pois através dessas dicas eu consegui vários cartões dentre eles o cartão de crédito Visa Platinum do Bradesco Prime que era um dos segmentos que eu mais desejava até o momento Obrigado pelas dicas Leandro, sucesso e um forte abraço Gente, a assessoria de imprensa do Itaú Unibanco mandou uma nota para o nosso canal referente à campanha iPhone para sempre junto aos cartões do Itaú e Itaucard Vamos à nota então O Itaú Unibanco lança programa iPhone para sempre Clientes com cartões do banco poderão fazer upgrade para um novo modelo de iPhone a cada 21 meses São Paulo, 18 de agosto de 2020 O Itaú Unibanco vai possibilitar que seus clientes possam trocar seu iPhone por um modelo mais novo em intervalos irregulares e com uma das menores parcelas do mercado Por meio do programa iPhone para sempre, os clientes com cartões do Itaú poderão adquirir um modelo de iPhone por meio dos aplicativos do banco e da Itaucard com o parcelamento estendido para pagar o valor total do aparelho e a opção de trocá-lo a cada 21 meses Estamos muito entusiasmados em apresentar a nossos clientes o novo programa iPhone para sempre oferecendo uma forma totalmente inovadora para a aquisição dos smartphones O mercado brasileiro geralmente trabalha com parcela de até 12 vezes o que torna o valor de cada parcela mais caro Agora estamos tornando mais fácil para que mais clientes do Itaú possam desfrutar da experiência de alta qualidade do iPhone e oferecendo a opção de atualizar para um novo modelo regularmente afirma Rubens Fogli, diretor de negócio digital do Itaú Unibanco Para fazer parte do programa, o cliente Itaú deve acessar a versão atualizada dos aplicativos do banco ou da Itaucard, ir até a aba serviços e escolher a opção iPhone para sempre Ali ele seleciona seu modelo preferido, incluindo as versões do iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone XR e também o iPhone SE O lançamento mais recente da Apple, o iPhone vem com recursos poderosos e inovadores incluindo uma experiência de câmera incomparável, os chips mais rápidos e inteligentes os recursos de privacidade líderes da indústria e está totalmente integrado com o iOS 13 oferecendo acesso imediato a aplicativo da Apple Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud e mais Definido o modelo, o dono do iPhone recebe no endereço indicado durante o processo de compra e passa a pagar a fatura mensalmente de seu cartão, parcelas a partir de R$ 140,91 sem juros A oferta é limitada a um aparelho por CPF, válida para as pessoas com limite disponível no cartão suficiente para cobrir o valor total do celular escolhido Depois de 21 meses o cliente terá pago cerca de 70% do valor de mercado do aparelho Daí em diante o cliente contará com três opções Permanecer em definitivo com o iPhone, pagando uma única parcela correspondente a aproximadamente 30% do valor daquele aparelho Trocar o produto em uso por uma versão mais moderna com a abertura de um novo ciclo de financiamento ou devolver o aparelho e sair do programa Se a opção for pela troca ou devolução do iPhone, o cliente não precisa pagar a parcela equivalente a 30% do valor do aparelho Mas detalhes sobre o programa iPhone para sempre estão disponíveis também no www.feitopara.voc.com.br Nota da assessoria de imprensa do Itaú Unibanco Aqui para o nosso canal Gente, eu achei esta campanha fantástica do Itaú Unibanco Uma porque eu terei aí 21 meses para poder pagar as parcelas aí do iPhone E poderei trocar também o aparelho caso eu queira E se eu não quiser trocar o aparelho, quiser continuar com o meu mesmo Eu quito o financiamento com 30% Tudo no cartão de crédito do Itaú, Itaú Card Então, se você tem o cartão dos segmentos varejo, Uniclass, Personal IT Seja ele qual for Ou dos co-brands do Itaú, como Pão de Açúcar, Latam, Tudo Azul Também considera o cartão aí como ativo, apto a poder fazer parte da campanha Qualquer cartão do Itaú Card, qualquer cartão do Banco Itaú Você poderá fazer esta compra Junto a essa campanha maravilhosa aí do Itaú Feito para você com o iPhone Então, campanha aí fantástica Itaú lança o programa iPhone para sempre Então você terá aí, terá à sua disposição Essa campanha do Itaú Feito para você, né Junto aí ao iPhone Poder ter um aparelho novinho E trocar cada ciclo para um novo modelo Caso assim tenha interesse Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Dentro do nosso quadro E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda Até o próximo vídeo Fique com Deus Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau E aí Legenda Adriana Zanotto